Música Nota aí games de volta galera, vamos então para esta partidinha marota aqui no PES 2019 Lembrando que o link explicando e como baixar e instalar o patch no PC gurizada Vai estar o link aqui na descrição, beleza? O patch está ó, supipo, eu nem sabia que tinha como botar patch no demo né Mas os caras são míticos mano, os caras são míticos, então mano, vamos fazer um Brasilzinho aqui Vou pegar a Juve, eu quero saber como é que está a Juve Vamos com a Juve, a Juve será? Juve mesmo ou Real? Real Madrid Brasil? Será? Não, Juventus e Brasil, daí no próximo vídeo a gente faz um Real Madrid e Paris Saint Germain, pode ser? Belezinha Não, Brasil, eu acho que vocês vão querer que eu jogue com o Brasil né Brasil contra Juventus e depois no próximo vídeo eu boto um Real Madrid e algum outro time, não sei A gente vê depois, vou fazer vários vídeos aí gurizada, beleza? Então vamos que vamos, quem eu ia fazer mesmo? Paris Brasil e Paris, ou era Juventus? Era Juventus né mano? Eu estou viajando, estou viajando É Juventus, aí, beleza Botar no Estrela, setinhas para a direita, tudo certinhas Aqui a seleção brasileira, totalmente atualizada, igual da Copa do Mundo Caralho, Felipe Luiz 89 mano? Será que os overais são os que vão ficar mesmo da base de dados do... 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 do original né, do PES original Olha o Alisson 86 rapaz, que isso, Roberto Firmino lá Então gurizada, bora pro vídeo, eu não, eu pretendo não, não dar nenhum corte nessa gameplay como nenhuma outra que eu vou fazer nas próximas, beleza? Eu vou, pretendo jogar e jogar, isso aí, beleza? Então, vamos que vamos para a gameplay gurizada, vamos ver qual é que é, qual é que não é do jogo Que mano, eu acho que o bagulho tá muito top, eu acho que o bagulho tá, tá, tá doido mesmo Esse PES 2019 veio pra ficar, e o bagulho vai, sério, é... Vamos até ver a entrada aqui, será que tinha mais estádio, nem vi, não, mas é o Camp Nou, eu acho que o estádio eles não conseguiram liberar não Aí Juventus em Brasil, seria da hora se eles conseguissem a narração né? Olha aí mano, que que é, que que é, eles não botaram o CR7? Ah, tá lá o CR7 mito, tá lá, capaz que os caras não vão botar o CR7 né mano? Que que é isso né mano? Que que é isso, não vão botar o CR7? Estão até louco que não vão botar né mano? Estão até de louco, olha aí hein? Que isso hein? Brasil, Brasil e Juventus Que que é hein? Sem ir, não sei nada o bagulho tá, sabe? Porque é, é demo né gurizada, a gente não quer, a gente não, não, a gente não vai, vai obrigar a Konami pra tá indo na demo né véi? Olha aí os braços dos caras tatuados, alguns né, o Fagner aí, o mais lindo da seleção brasileira Fagner aí ó, começou a falar sozinho ali, acho que ele me mandou tomar lá no meio do olho, tá ligado? Comecei a falar do cara, ele já, olha aí, é o meu canal mano Acho que ele, já me falou em alguma coisa, olha aí mano, que gráficos, que gráficos Esse é o PC gurizada, PCzão da massa Primeira vez que eu vou jogar o PS19 demo no PC Então vamos ver como é que tá, tomara que não trave nem nada né? Meu PC é pra aguentar o tranco Mas, nunca se sabe a otimização né? Olha aí o time, olha aí, CR7, Mandzukit de bala, Kedira, Pianic, Marquis, Alexandro, Keline, Benatia, Siglio e Sesli Sesli no gol ali, nem vi como é que é o overall, olha aí a chuteirinha Que gravado lindo, gravado lindoso E bora pra pelota gurizada Meu nível de passe tava nível 1 Então eu botei pro nível 3, que é o que normalmente eu jogo E a maioria joga né? Nível 2 ou nível 3 Eu jogo no nível 3 porque Eu prefiro nível 3 Opa, louco, eu quero substituir ninguém não, tá louco? Que bolão que não deu certo Que não deu certo, gurizada Não deu certo Ih rapaz Mas o que te bateu é gol Gol Da Juve É deles mano Que isso hein? A máquina tá insana hein? Que isso hein máquina? Não deu nem pra respirar Essa Juve tá Tá alcando hein? Que isso velho Ô louco bicho Liseio, liseio Sereninho Lá em cima pro Neymar Pro Neymar Que bolão pro Marcelo Cara, na gameplay aqui tá bem de boa Tô bem suavão Tô achando bem suave Olha lá que bolão pro Marcelo Ah, tá impedido Marcelo Como? Não, não quero substituir ninguém não Tá bonito, tá bonito, tá bonito PES 2019 Tá bonito Que isso Bolão William Que bolão Vai Douglas Costa Ai, ai, ai Bolão Lá embaixo Pro Fagner Meu amigo Fagner Que que é isso? Foi o Fagner hein Vamos pra escadinha Vamos pra escadinha Não deu certo aí Escadinha Olha esse R7 livre ali Meus amigos Como é que deixa acontecer Uma coisa dessa Que bolão Que bolão Lançou lá Firmino Pro Neymar Ah, menino Ney Menino Ney Não faz isso comigo Menino Ney Ai, ai, ai Fagner Olha o Fagner Cortando o Cristiano Ronaldo Que que é isso? Meus amigos Ai, já coração Douglas Costa Pro Paulinho Não, Paulinho Não foi o Coutinho Que isso, Coutinho Que isso Que isso, Coutinho Que isso Ih, rapaz Moiou 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 Ih, rapaz Que que é, maninho Tu tá até louco Olha lá, velho CR7 Tá insano, velho Bimba Que isso, mano Ajuve nesse pés Meus amigos Vai vir um cano Pega a bola Pega a bola Lá em cima Lá em cima Erramos Opa Todo mundo errou aqui Todo mundo errou aqui Inclusive eu Que não podia errar Que bolão Não deu certo Não Cara Esse meu controle aqui É aquele controle grandão Pra computador Tá ligado Eu não curto jogar com ele Não é desculpa, tá? Mas Já sendo uma desculpa Eu não curto mesmo Mas Ô, gurizada Tá Tá espetacular Vou te falar Que olha Tá espetacular Mano Tá espetacular Ai, 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 ai Ai, ai, ai Bolão Alisson Que isso Que isso Meus amigos Doglinhas costas Que bolão Doglinhas costas Ah, tentou o drible Mas não deu certo Não Não deu certo o drible Não Ô, Douglas costas Que que é isso Douglas costas Que que é isso Ai, ai, ai Senhoras e senhores Ai, ai, ai Senhoras e senhores Ô, Mazuquite Gol Que cara desgraçado Ele vai ver um chute Maluco Gol Da Juventus E vão comemorar Vão pro abraço Dois dele Mazuquite Não, não é do Cristiano Ronaldo É dele Mazu Mazuquite O homem Gol Que isso, hein, mano O bicho joga muito, velho Bolão Não era pro Firmino Era lá pro outro, velho Não era pra ti Não era pra ti, Firmino Mas que coisa séria, Firmino Não era pra ti essa bola Marcelo Ai, ai, ai Firmino William Que bolou o Firmino Já lançou no Neymar Não chegou Neymar Ah, não Vou tentar dar um chute bolado Com o Neymar de fora da área Tá ligado Que o Neymar Eu tô ligado Que ele faz um chute Bem curvado Colocado E nesse Ai, ai, ai E nesse peste que tá bolado Dá pra tentar Se não Eu estou errado Ai, ai, ai Maninho Ai, ai, ai Vamos pegar a bola Vamos pegar a bola Ô, Fagner Ih, rapaz Fagner marcando o CR7 Ih, rapaz Escadinha da máquina Bateu a gol Que isso, máquina Nossa, caramba Máquina Ô, mazuquite Bate menos, mazuquite Que isso, rapaz Que isso, rapaz Rolou, hein Ah, máquina Tá botando no modo lenda Aqui, hein Que isso, maluco Vamos que vamos Ih, rapaz Tô errando também Também Tô errando É tudo Eu tô errando É tudo Nessa demo Vamos que bora Vamos que bora Vamos que bora Vamos que vamos Agora firmino Olha lá, velho Olha lá Esse é pra fazer Esse é pra fazer, hein Esse é pra fazer Vai, Neymar Pelo amor De Deus Menino Oh, menino Como assim Enterrou esse gol, cara Como assim Enterrou esse gol, velho Era pra virar Uma bicicleta Um voleio, mano Ah, menino Ah, menino Aí tu me ferra Ih, rapaz Ih, Cristiano Ronaldo Errou Tenta substituir Aqui, mano Tenta botar Gas Esse jogo Aqui Vamos botar O Gabriel Jesus Azar Gabriel Jesus Vai entrar, mano É isso mesmo Gabriel Jesus Vamos ver se ele Dá uma velocidade Pro time Gabriel Jesus Ai, ai, ai Maluco Errou, Cristiano Ronaldo Errou Vamos que vamos Filipe Coutinho Pro Gabriel Jesus Ih, já tocou lá Ih, rapaz Caiu os dois ali Mas que Ah, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Amigos Ai, ai, ai Amigos Ai, ai, ai Ih, rapaz Ih, rapaz Que isso, hein Que isso, hein Olha isso Ah, Felipe Coutinho Errou o drible Felipe Coutinho Ô, louco, bicho E tomamos mais um Show Show de bola, hein É isso aí que eu queria É isso aí Tomar quatro Quatro do Mazzucchini, mano Que maluco desgraçado, velho Que isso, mano Juventus Juventus Insana Juventus Insana Lembrando, gurizada Eu não quero hate aqui embaixo Pessoas que forem ofender Qualquer coisa Eu vou dar ban Não é pra dar hate, mano Eu tô jogando aqui É pra mostrar pra vocês E lembrando que o pet Vai tá aqui embaixo Pra vocês baixarem Beleza, gurizada Então, manos Sem hate Sem hate Beleza Vamos que vamos Fazer um gol de honra, né Gurizada Fazer um gol de honra Vamos, William O cara defendeu O nosso primeiro chute Acho, do jogo Que isso, hein Tamo muito bem Tamo muito bem, hein Tamo bem Atriz demais Nossa, velho Mas os caras Tão bandido também, né Pelo amor de Deus Juventus Não precisa disso não, velho Vocês são bons, caralho Vou tocar essa bola aí Ah, rapaz Não deu Que isso, velho Os caras erram tudo Olha lá O olão Não deu certo Não deu certo o lançamento A gente vai ficar sem o gol de honra mesmo Vai ficar sem o gol de honra mesmo Vamos, Alisson William Gabriel Jesus Gabriel Jesus Chamou lá a responsabilidade Não por tanto tempo Ah, velho Pelo amor de Deus Vai deixar o Mazuquite livre de novo Ih, rapaz Olha o Mazuquite, cara Tá abusado, rapaz Eu não sei mais jogar contra a máquina Eu sei jogar online e offline Contra pessoas, velho Não sei mais jogar contra a máquina, não Que isso A máquina é a pelona Que isso, máquina Não precisa mais, não É o Alisson Mas não precisa tomar cinco, né, velho O Alisson é assim Ou é quatro ou é cinco Que ele toma, né, mano Vai, 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 vai Cara Mas tem coisa estranha aí, mano Os passos estão bem estranhos Ah, mano Como assim, velho Ih, rapaz Vamos lá embaixo Ih, rapaz Bolão Vamos, Coutinho Vamos, Coutinho Vamos, Coutinho Opa Faltou ali Vamos bater essa falta Vamos bater essa falta na categoria Vamos, menino Ney Vamos, menino Ney Eu sei que tu vai fazer esse gol Eu sei que tu vai fazer Nossa Nem de falta, mano Nem de falta, maluco Nem de falta Termina o jogo É, amigos É, amigos 4 a 0 4 a 0 4 a 0 4 a 0, meus amigos É, mas o kit enraou a gente Mas, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais uma gameplay Então, manos Vai ter mais gameplay aqui E depois vai postar mais vídeos Pra vocês de gameplay Desse patch maravilhoso Beleza, gurizada? Então é isso aí Um forte abraço a todos Não se esqueçam de deixar o like Tentar bater uns 500 likes E também se inscreve no canal Quem não conhece o canal ainda Que, mano, vai ter muita coisa boa por aí Aproveite E se inscreve Que é grátis É nóis Falou, um abraço Free Transcrição e Legendas por Quintena Coelho